Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Os finalistas do Carioca, Pedro e Cano também disputam o Artilheiro do Brasil. Este ano quatro gols de Germán Cano no sábado, dois gols e uma assistência de Pedro no domingo, e Fluminense e Flamengo, estão mais uma vez na final do Campeonato Carioca. Decisão além da briga pelo título carioca, os artilheiros travam outro duelo especial. A artilharia do futebol brasileiro em 2023. Com quatro bolas na rede, Cano chegou aos 14 centímetros na vitória tricolor por 7 a 0 sobre o Volta Redonda, marca com apenas 11 jogos na temporada. Esta marca também ostenta o número 9 do rubro-negro. São 13 em 12 jogos, com média de mais de um por jogo.